onde um homem de 20 anos ficou ferido depois de um acidente de carro bem na região central da cidade. Essa ocorrência foi registrada por câmeras de segurança. Vamos assistir comigo. A ocorrência foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que um veículo é flagrado descendo a Avenida Jesus Brandão em alta velocidade em zigue-zague, quando o condutor realiza uma manobra conhecida como cavalo de pau, impedindo o trânsito na pista. Um outro carro que trafegava pelo local vinha logo atrás, quando foi surpreendido pelo movimento. O motorista parece tentar desviar para evitar a batida. Ele perde o controle da direção e acaba atingindo a parede de um estabelecimento comercial, invadindo o local. O condutor do carro branco foge logo na sequência na contramão da direção. Testemunhas que caminhavam pela rua assistiram ao momento do acidente. A vítima sofreu ferimentos, mas recusou o atendimento médico. De acordo com as informações da polícia militar, não havia ninguém no estabelecimento no momento do acidente. É, mas o motorista ficou ferido ali. Você está vendo, gente, o carro da frente faz uma manobra ali, vira com tudo, como se fosse um cavalinho de pau. Olha o momento aí, mais uma vez. O outro carro vinha na sequência para tentar desviar do carro que fez a manobra para poder voltar. Ele entrou com tudo ali do lado, no estabelecimento comercial. E o pior é que o carro branco, você viu ali, subiu a avenida. Ele nem foi ver o que aconteceu ali, o acidente que teria sido provocado por conta da manobra. Você está vendo mais uma vez as imagens desse acidente, o carro branco vira e o outro, para desviar, vai parar dentro do estabelecimento comercial. Ainda bem que não tinha ninguém por lá. Agora o outro aí fugindo. Pessoal, no meio de assumir as broncas que provoca, sai fugindo ali com tudo. A gente só vê as pessoas correndo ali a pé, a via, para tentar socorrer a vítima.